E o brasileiro continua mobilizado para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. A nossa equipe acompanhou de perto um comboio de 18 carretas que saiu do interior de São Paulo com destino às cidades gaúchas. Foi um carregamento com quase 500 toneladas de itens como alimentos, água, roupas e produtos de limpeza. E teve também uma entrega muito especial. Essa senhora de 81 anos que anda vagarosamente acompanhada do neto e da amiga com uma sacola na mão é a dona Lázara. Ela segue em direção à carreta lotada de mantimentos que vai para o sul do país. Ela coloca a sacola com todo o cuidado e também as garrafinhas de água. A gente foi vendo a senhora com esse fardim de água e essa sacola. O que tem ali? Posso saber? Pode sim. Foi feito com muito carinho, muito amor, um ponche para poder aquecer o pessoal lá do sul, porque está muito frio. Inclusive eu me sinto às vezes até emocionada de falar. Posso abrir? Pode. E aí dentro também tem uma cartinha. A senhora que confeccionou o ponche? Foi. Quanto tempo a senhora demorou para fazer? Uma semana e meia, mais ou menos. E a senhora colocou uma cartinha? Coloquei. Domingo Espetacular vai acompanhar a ida e eu vou seguir esse caminhão e vou fazer com que chegue até uma pessoa e vou mostrar para ela e vou permitir que o que ela abra e lá eu vou ler o que a senhora escreveu. O que está aí foi o que saiu daqui de dentro, do meu coração. Em meio a tamanha tragédia, um pontinho de esperança aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Para vocês terem uma ideia, mais de mil pessoas, mil voluntários passaram por aqui e ainda estão na triagem ou carregando caminhões como esse aqui. É o maior comboio já visto saindo de São Paulo rumo ao sul do país. Muito emocionante. Nós somos muito unidos, graças a Deus. O coração do brasileiro é grande. Oh, nessa hora não tem distinção. Cada carreta cheia é motivo de comemoração dos voluntários. Em meio a essa movimentação imensa, Dona Lázara volta para casa, com a certeza de que a doação dela irá acalentar o drama de alguém. São 450 toneladas, quase meio milhão de quilos em doações. Às seis e meia da noite, o congolho parte rumo ao Rio Grande do Sul. Nesse momento, o trânsito é bloqueado pela Polícia Rodoviária Federal, na rodovia Presidente Dutra, para que as carretas possam passar no seguinte comboio, no sul do país. Depois de cinco horas de estrada, o comboio chega à primeira parada. É hora de descansar. Chegamos a registro, pouco mais de 300 quilômetros de estrada. E aqui já tem um espaço reservado para as 18 carretas. Na manhã seguinte, tem café para todos os gostos. Conseguiu dormir um pouco, né? Estou bem, bem descansado. De barriga cheia, pé na estrada novamente. Bora, caminhão pronto, vambora! Vamos de carona na boleia do Luciano Juquinha, feliz por fazer parte desse comboio. Pegar a estrada aí, vamos com essa missão aí maravilhosa, né? Na estrada, uma imagem que traduz o tamanho dessa carga de solidariedade. Ao entrar no Rio Grande do Sul, ganhamos a companhia da Polícia Rodoviária Federal. Estamos trabalhando todos os dias, seja no resgate, seja nas escoltas. Chegamos à capital Porto Alegre. Não faltaram aplausos de gaúchos emocionados. 48 horas depois da nossa partida, enfim, chegamos ao destino. Com o presente da dona Lázara também. É isso. Chegou. Vocês lembram da água que a gente colocou aqui nesse caminhão? Na sacola com o ponche? Que a dona Lázara fez? Pois é. Chegaram. Tem essa turma aqui que trabalha. Maravilhoso, olha só. Chegou a hora de descarregar, né? Brasil, obrigado. O coração do gaúcho agradece. O significado disso, de água, para esse povo, você não tem ideia. Não desistam, não nos deixem sozinhos. Nós precisamos de todos vocês juntos para ajudar o nosso Rio Grande. Chegou a hora do poncho feito pela dona Lázara encontrar o seu destino. E será que, neste abrigo, entre 600 pessoas que perderam tudo. Em meio a tanta gente, tanto sofrimento, um sorriso chamou a nossa atenção. Dona Ana Maria. Eu sabia que eu ia encontrar a pessoa certa para entregar isso. Aqui, olha. O que está escrito aqui? Força. Deus abençoe vocês. Então, eu queria que a senhora abrisse isso aí. Ver se a senhora gosta do presente que ela mandou. Um tricô. É um... É um poncho. Ah, é um poncho. Olha que bonito. Parece que o poncho foi feito para ela, não é mesmo? Olha, imagina. Mas olha só que bonito. Tem aqui uma cartinha que ela escreveu. Ah, tá. Aí. Deixa eu ver aqui o que ela escreveu. Isso. Vamos lá. É difícil expressar em palavras para definir o sentimento que há dentro do meu coração. ao ver as coisas e imagens do Rio Grande do Sul. Mas fico muito feliz por você estar salva recebendo essa doação e que receba muito mais. Ai, que coisa boa, meu Deus. O que a senhora queria falar para a dona Lázara? A dona Lázara, eu queria ter um contato com ela, né? Olha quem está aqui. Dona Ana Maria. Dona Lázara. Aqui a dona Ana Maria está aqui e recebeu o seu presente. Pode falar com ela, não é? É ela? É. Oi, dona Lázara. Oi, dona Lázara. Tudo bom? Tudo já. Muito prazer em conhecer a senhora. Fiquei feliz de ter uma amiga agora. Mais uma amiga na minha vida. E muito obrigada pelo presente. Você parece que leu meus pensamentos e eu estou muito feliz por ter sido uma pessoa que realmente é como a mim. Cabelinho branco, nós temos uma certa idade. Valeu a pena tudo isso. Meu Deus do céu, nem sei como agradecer a ela. Eu confesso que eu saio daqui hoje com o coração tão mais leve de ter conhecido a senhora. Que bom. Eu acho que todos os brasileiros também. Você também pode ajudar nessa corrente do bem com uma doação de qualquer valor. O governo do estado do Rio Grande do Sul tem uma chave PIX, utilizada para receber as doações. É o CNPJ 92.958.800 barra 0001, dígito 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. Um comitê também será criado para fazer a gestão da conta que está recebendo as doações. A chave PIX do Unisocial é social.universal.org. O valor da sua doação será revertido em comida, cobertores e suprimentos para as famílias que estão desabrigadas na maior tragédia climática do sul do Brasil. As ações do Unisocial, com mais de 25 mil voluntários, já arrecadaram cerca de 250 toneladas de produtos, principalmente alimentos, água, roupas, cobertores e itens de higiene. Legenda Adriana Zanotto